A Tereza Ela gostava tanto da mãe Tenho certeza que ela lhe mandou Para que você fizesse tudo como se ela estivesse aqui Qual é seu nome? Eunice da Silva Souza Sou solteira e moro no centro da cidade Seja bem-vinda, Eunice Sou o Fernando, contador e diretor desta empresa Qualquer coisa, pode contar comigo, tá bom? Tenho o objetivo de trabalhar tanto ou mais do que a Tereza Qual a sua qualificação profissional? Sou formada em administração de empresas Eu sou formada em psicologia, psicóloga e atriz E sócia majoritária da CNG Sou louco para ser ator, mas eu acho que não tenho talento Carmen, do seu lado de atriz, você deixou? Eu não deixei Eu queria, a Tereza era ser famosa Mas acontece que é muito difícil sendo negra Eu até participei de alguns filmes, comercial, televisão Mas você tem certeza que você não foi atriz famosa por ser negra? Tenho talento, tenho boa aparência Teve até uma novela que teve uns negros como protagonista Mas mesmo assim tem que ter o QI, o truco que indica Bem, vamos mudar de assunto e vamos trabalhar Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!